Economia com Juliana Rosa Oferecimento Warren, invista nos seus objetivos, baixe o app da Warren e descomplique Juliana Rosa, vem cá, dois dígitos, a gente começa a falar de inflação e agora a gente já começa a falar numa possibilidade de dois dígitos, num número anualizado, coisa esquisita de se ouvir, não? Fazia tempo que a gente não falava disso, conta para nós. Pois é, boa tarde, Oineg, boa tarde para a Gabi aqui comigo no estúdio, boa tarde você ouvinte. Pois é, você sabe que a inflação está acima de 10% em oito regiões do país, segundo o IBGE, no acumulado em 12 meses, para a gente ter uma ideia de como é que está a inflação em um ano no nosso bolso. Na média do país, está em 9,68%. E o número de agosto veio bem acima do esperado, o mercado financeiro estava prevendo em torno de 0,7 de alta no mês de agosto e veio 0,87, que é a maior inflação para agosto desde o ano 2000. E agora as previsões estão sendo revistas para baixo. Eu estou recebendo aqui várias análises de bancos, consultorias, dizendo que como aquele aumento da última bandeira tarifária da nossa conta de luz só vai entrar na próxima divulgação, a gente vai ter, com certeza aqui, pelos cálculos aqui dos economistas, o dado de setembro podendo levar o IPCA, na média do país, a superar os 10% em 12 meses. E com essa pressão aí muito alta no nosso bolso, o problema é que o Banco Central acaba tendo que subir mais juros para poder conter a inflação. E não tem muita saída nesse momento, né? Muita pergunta, poxa, mas o Banco Central vai desestimular o consumo, encarecendo o crédito, subindo o juros no momento que a economia já está tão fraca, ainda está tão devagar. Mas a gente não tem, nesse momento, como conter a inflação. O Banco Central está meio que carregando cimento, né? Porque você tem um contexto internacional que é inflacionário, você tem um contexto político de insegurança institucional que é inflacionário, cabe ao Banco Central fazer o trabalho sujo sozinho. Porque o economista Sérgio Valle, ele estava dizendo que o que é mais cruel para a economia de um país é aumentar juros ou deixar a inflação correr? Ele diz que, sem dúvida, você deixar a inflação correr. Porque qual é o perigo aqui no Brasil? O Eneg, você que é mais velho que eu, deve saber que... Meses. Meses. Alguns poucos meses. Que a questão da inflação no Brasil, que os preços são muito indexados no Brasil. Então, você ajusta o preço de hoje com base na inflação passada. Então, a escola, por exemplo, você vai ajustar a mensalidade do ano que vem com base na inflação desse ano. Plano de saúde, aluguel, né? E aí, o que acontece? A preocupação é que a gente já está com um espalhamento da inflação muito forte aqui. Está todo mundo falando muito sobre isso. Eu até anotei um dado que o Banco BV me passou aqui mais cedo. Que a gente tem um aumento desse espalhamento. Era 63% dos produtos que o IBGE acompanha estavam subindo. E agora, 71%. É um indicador importante que você... O que que... Qual é a explicação, né? Eu acho que as pessoas conseguem entender claramente da seguinte forma. Se aumenta a nossa conta de luz, aumenta a conta de luz do restaurante, né? Da loja. E aí, por aí vai. Você vai subindo. E aí, aumenta o custo de produção da indústria. Então, a gente começa a ter a conta de luz, mas que vai contaminando outros preços. Combustível, a mesma coisa. Que foi o grande vilão aqui. É combustível, conta de luz e alimento. Principalmente, que subiu em agosto. Combustível, a mesma coisa, né? Fica mais caro se você vai usar transporte. Transporte público vai ficar mais caro também. Porque está mais caro colocar o combustível. E para circular a mercadoria, a mesma coisa, né? Se vai ficar mais caro colocar o produto ali no caminhão, o custo do frete também aumenta. Então, é aquela coisa que você vai desdobrando. E a gente tem, nesse momento, uma preocupação também que, como a economia está, mesmo que devagarzinho voltando, a gente tem aqui dentro desse número de inflação um aumento também de preços de serviços que estavam muito controlados, né? Que agora também não estão contribuindo mais. Muito desconto, né? De hotéis, né? No período, no ápice da pandemia, né? Academia de ginástica. Agora, aos poucos, os estabelecimentos têm que começar a ajustar preço. Seja porque ele está tendo aumento de custo, né? Você imagina o restaurante tem que pagar uma conta de luz mais cara. A academia também. E tem mais gente usando, mesmo que pouco. Então, a gente está vendo também o serviço pressionando aqui. E aí, hoje, né? Oi, né? Gabi, ouvinte. A gente está com o mercado com todas as atenções voltadas para desdobramentos ainda da crise política e essa greve dos caminhoneiros que pode piorar ainda mais o abastecimento de entrega, né? De produtos, de alimentos, encarecer ainda mais os preços do país. Então, sabe? A famosa tempestade perfeita, né? Que a gente vive hoje. Pena que a gente usa a palavra perfeita para falar da tempestade. Que é imperfeita, né? É horrorosa. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijão. Valeu, beijão.